A Câmara Municipal de Franca me indicou para que fosse o representante no Conselho da FEAC, do Conselho Administrativo. Pela lei tem que ter reunião duas vezes a cada dois meses, uma reunião, sendo seis reuniões por ano. E eu cobrei e até agora não teve as reuniões, me convidaram para uma única reunião. Então o que acontece? Eles vão chegar lá, vão apresentar um relatório no qual eu tenho que votar favorável ao contrário e me estranha muito eles não estarem cumprindo o que diz a lei. Então fica aqui o meu descontentamento junto à presidência da FEAC, porque a forma que está sendo conduzida eu não aceito. Se existe uma lei e ela tem que ser cumprida, eu tenho sempre cobrado que se faça cumprir e eu gostaria que tivesse essa reunião, porque caso não tenha, eu vou buscar os direitos que eu tenho e se tiver que entrar com a ação no Ministério Público no que diz a essa não cumprimento dessa lei, eu vou entrar porque eu não aceito, eu não tenho as informações que cabe a mim participar, porque quando a Câmara me escolheu para ser membro do Conselho, eu tenho que fazer isso de forma transparente, íntegra, para que eu possa dar resposta a todos os questionamentos que me sejam feitos. Então espero que tenhamos as reuniões, seja cumprido a lei. Eu gostaria de participar porque ela fala que o representante da Câmara tem que estar participando, acompanhando de perto. Então, 2023 eu vou acompanhar e se eu não tiver as informações devidas, eu vou buscar os meus direitos, custe o que custar.